Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Papo Bilingue, o quadro onde eu respondo a sua dúvida de inglês. Se você quiser me mandar uma dúvida, pode ir lá no meu Instagram, arroba o mundo é o seu lar, e de vez em quando eu abro lá umas caixinhas de perguntas e você deixa lá a sua dúvida. Sem enrolação, vamos lá para a primeira pergunta. Qual que é a pronúncia de heard of? Heard of. Brincadeira, eu entendo o porquê dessa dúvida existir. É que no inglês essa sequência, E, A, ela tem normalmente dois possíveis sons, que é o som de I, como por exemplo na palavra beard, que significa barba, ou então pode ser o som de E, por exemplo na palavra bear, que significa urso. Só que nesse caso não é nenhum desses dois sons, é um som diferente, que é o som de ã, então fica heard, heard of. Aí claro, você junta essas duas palavras, então fica heard of. Beleza? Agora vamos lá, segunda dúvida. How can I improve my writing? Como que eu posso melhorar a minha escrita? Bom, o melhor jeito é realmente você escrevendo e errando e tendo dúvidas e buscando, né? Como que a gente melhora a nossa escrita quando a gente está aprendendo a escrever lá, quando é bem criancinha? Normalmente a professora pede para a gente escrever algum texto, escrever alguma história, contar alguma história, e aí depois ela vai lá e corrige, né? Então como que você vai seguir esse mesmo processo? Você vai escrever sobre algum assunto, pode ser sobre qualquer assunto, pode ser sobre como foi o seu dia, enfim, né? Sobre o que você vai fazer no fim de semana, contando sobre alguma viagem, alguma coisa do tipo, pode ser um textinho pequenininho. Aí enquanto você estiver escrevendo, você vai notar que vai ter várias dúvidas que vão aparecer. Ah, será que o que eu coloco antes, essa palavra ou essa palavra? Então essas dúvidas você vai pesquisando como que é a forma certa de escrever. E claro, também vai ter dúvida da forma certa de escrever a palavra em si, para não ter nenhum erro ali de... Esqueci, como é que é o nome? Enfim, quando você escreve a palavra errado mesmo. E aí quando você tiver essas dúvidas, você vai lá e pesquisa como que é. Depois disso você vai encontrar um aplicativo de texto qualquer aí, e vai colocar o seu texto lá. Ele vai dizer qual palavra que está errado, qual palavra que não está. Um aplicativo que eu já conheço, já usei, já sei como é que é, é o Grammarly. Então ele pode te ajudar bastante. E agora a terceira pergunta, gostaria de saber mais sobre usos de also, ever e else. Bom, o also significa também, é a palavra também, né? Uma das formas de a gente falar também. Essa forma especificamente, o also, normalmente ele aparece no meio das frases, tá? Ele não costuma aparecer no final. E geralmente ele vai aparecer logo antes ou logo depois de um verbo. Já a palavra else, significa, dá um sentido de algo mais, de algum outro. Por exemplo, na pergunta, né? Do you need anything else? Você precisa de mais alguma coisa? Precisa de algo mais? É nesse sentido, sempre de adicionar, né? De ter algo a mais. Já o ever tem vários usos. Eu separei alguns aqui pra você. Tem, por exemplo, have you ever? Que é uma forma de perguntar se você já fez alguma coisa. Por exemplo, have you ever met Jim? Você já conheceu o Jim? Aí, se você usar o ever em uma frase negativa, ele significa nunca. É como se fosse o never. Você pode usar pra comparar, por exemplo, I'm feeling better than ever. Eu estou me sentindo melhor do que nunca. Ou então, pode ser no sentido de ser o de todos. Por exemplo, you're the best writer ever. Você é o melhor escritor de todos, de todos os tempos, de sempre. Então, tem esse sentido. O ever também pode ser usado como sempre. E aí, ele é sinônimo do always, nesses casos. Tem a expressão ever since, que significa desde que. E também tem a expressão hardly ever, que significa algo que quase nunca acontece. Só que a palavra ever tem, enfim, vários sentidos aí. Depende bastante da frase, tá? Mas esses aí são os principais, os que mais aparecem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Isso me ajuda muito. E também vai lá no meu Instagram, arroba o mundo é o celular. E me segue lá pra conteúdos diários de inglês. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu treinamento. Sobre o método 80-20. Que é o método que eu uso dentro desse treinamento. Eu vou deixar o link pra ele aqui na descrição. E também nos comentários. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Goodbye. Bye.